O que lhe, a povo pensa, porra, pensa, para uma querida que tem, a mim querida que se não é na unha de cotapega e não é na unha de cotafida. Com a derrota do candidato que o partido apoiou, eu acho que todos nós temos consciência. O doutor Carlos Veiga, talvez vou dizer uma geneira enorme, consegue ser uma cola, consegue ser uma cola para agrupar todo o PICV. E provavelmente por causa disso. A segunda razão tem a ver com o nível de abstenção elevadíssimo. Não é aceitável que numa eleição onde aparecem sete candidatos, o nível de abstenção seja de 52%. E em São Vicente nós tivemos 53%. Alguma coisa aqui não bate certo. Nós, os políticos, temos que repensar a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar. E não é com ódio, não é com vingança e não é com acusações gratuitas é que iremos resolver essa questão. Não conseguimos eleger o candidato em quem a UCID fez uma aposta política muito forte. E que devo dizer que esperamos que o atual presidente recém-eleito possa fazer de tudo para não dar a razão a UCID pelo facto de ter apoiado o candidato Carlos Veiga. A minha liderança está sempre em causa. A minha liderança nunca foi considerada um dado adquirido. Eu estou aqui nesta liderança da UCID como um cidadão para servir Cabo Verde, mais do que servir a UCID, isto as pessoas têm que saber, mais do que servir a UCID é servir o país. Portanto, o meu lugar está sempre disponível e está sempre ao dispor dos militantes da UCID. E aí